Jovenzinhos e jovenzinhas, mais um episódio daquela série maravilhosa, e aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EA e FC24 pra vocês, mais um episódio da nossa série 100 FC Points de primeiro dono. Bom, o episódio de hoje, vocês vão ver gameplay do Division Rivals pra começar, depois muita ação nos menus, depois uma decisão muito importante, depois um DME de um ídolo que chegou pra nós, como vocês viram aí pelo título do vídeo, então espero que vocês curtam o conteúdo de hoje, tamo junto e fui. O Bulka, que foi o outro POTM da Ligue 1, saiu 15 horas, Twitch TV, é stream, é o Dembouza ali, Dembélé primeiro dono, Motrich 9.3 primeiro dono também. Jogar no lag é assim, seu time não responde direito, é muito difícil de ganhar, e o cara joga bem ainda, se o cara fosse ruim daria pra ganhar, mas o cara joga bem, então. Infelizmente no jogo do boost lá pra chegar na bandeirinha, a gente vai se ferrar. Boa, Son, vamos lá, conseguimos empate, hein. Boa. Vai, isso. Vira tudo. Vamos lá. Vira. Boa. Aos 45 e na jogadinha bugada vai, né. Imagina se tivesse jogado desde os 10 minutos com um a menos lá, se ele tivesse expulsado, mano, Gabriel Jesus. O pandemônio que ia ser, velho, o tanto de espaço que a Argentina ia ter. Porque não ia dar pra jogar do jeito que o Brasil jogou, né, na pressão, com um a menos. Ia ter que mudar o estilo de jogo, mano, aí você ia ver. Pelé, com o que você acha que os meninos rendem aos clubes e não na seleção? Ah, falta treinador, né, e a seleção eles não tem entrosamento, né, mano, é isso que é foda. Eu vacilei, mano, é esses gols que não dá pra perder, né. Eu acho que todo jogador tende a render menos na seleção do que no clube, porque ele não vai ter o mesmo entrosamento, né. Nossa, que gol do Vidit, na moral. Até ali de um ângulo diferente ele guardou o gol de cabeça. O Vidit é um deus do cabeceio, né. O Vidit é um deus do cabeceio, né. Tem, tem o que fazer, né. Não consigo segurar um jogo ou uma partida no IFC 24, né. Nossa, lá, vamos. Vamos que dá ainda, velho. Você não consegue executar o... Eu não consigo executar o que eu penso, mano. A execução sai diferente, entendeu? Mas deu pra ganhar, o que importa é que deu pra ganhar. Esse jogo é difícil, porque na minha cabeça eu vou fazer alguma coisa, aí quando eu executo sai outra, entendeu? Aí conseguimos essa vitória importante no boost pra chegar na bandeira, né. E é a quinta vitória da semana. YouTube, botamos o cara pra quitar aqui e fizemos a sétima vitória. A gente não perdeu nenhum jogo hoje. A gente ganhou todas, menos uma que a gente empatou. Então foi um empate e o resto vitória. Só que a gente perdeu o boost de duas vezes, né. A gente chegou em sete vitórias antes da gente chegar na primeira divisão e antes da gente chegar nas partidas lá que precisa fazer gol. Então nós vamos continuar jogando. Mas a gente tá a duas casinhas da primeira divisão. Então vamos tentar o acesso. Enquanto a gente joga as partidas que precisa jogar pra terminar o objetivo de 15 jogos fazendo gol. YouTube, a gente conseguiu, terminamos os 15 jogos fazendo gol e a gente tá a um jogo aqui do acesso. Então vamos abrir os packs, vamos resgatar os packs aqui. E aí a gente abre esses pacotinhos do objetivo e depois a gente tenta o acesso. E vê se a gente consegue recompensas da primeira divisão. Então tá aí, tudo feito. Vamos pegar esses cinco pacotinhos. E bora abrir. E mais 200 pontos ali que não serve pra nada. 580 a mais, chat? Começou a fazer primeiro dono? Massa, tá se divertindo? Ah, que belo. O pack 580 a mais, veio 83. Que é uma duplicada. Que é... Nós vamos mandar a dupe do Busquets aqui? A gente comprou duas cartas 82. Uma no Snipe 750, outra 1200. E tudo primeiro dono. Esse jogo tá tão morto no YouTube que a gente pegou a 750, uma carta de 1200. Que todos os 82 estão 1200. Tava 5 segundos que ela tinha sido colocada no mercado e ninguém comprou. Sendo que os autobuyer e os sniper que ficam tentando pegar a carta sempre compram, né? Então isso demonstra que tem pouca gente jogando o jogo mesmo, viu? E vamos abrir o Ouro Prime de Atletas, que é o pack de 45 mil. Opa, opa. É informe? Legal. Infizinho, chat. GG. Tem que comemorar um inf 84. O negócio vale mais que o gambapê ouro, véi. Mais um infizinho. Top, top, top. E são duas duplicadas. 2,84. As dupes a 1,80. O Endo, que é negociável. E o Bizote, que é negociável também. E agora o pack de 50 mil com 83 mais garantido. O que que vem? Esqueci o Over. Acho que é o 8,4, né? É. A do deck. E aí, mais um Diaby que a gente vai mandar no Team of the Week, porque o nosso é inegociável, né? O Camara é inegociável também. E mandando o Diaby e o Camara, que é a outra dupe, nós vamos fazer aqui terminar mais um Team of the Week, tá? Só tem uma carta negociável, que é o João Félix 81, que está no banco. O resto do time é inegociável. Pô, mais um Team of the Week, que beleza. O Farming Team of the Week aqui, quando a gente abre uns packzinhos bons, já dá pra fazer, né? O que é bem GG. Então, vamos mandar os dois pro clube? Esses caras ficam aí, a gente abre esse Player Pick e vê quem que a gente vai tirar. Uau! Esse foi bem ruim, hein? Eu vou pegar essa moça aqui com todo respeito, porque eu acho que o Dovov que deve vir um pouco mais. O Tavanie não me interessa. Então vai a Wayne Dower. E mostrando pra vocês 14 coisas que venderam do nosso BPM. YouTube, a gente jogou e ganhamos... A gente ganhou de 4 a 2, então subimos pra primeira divisão, que foi bem legal. E aí todas as missões estão completas, porque conseguimos terminar o objetivo, pegamos as vitórias, subimos a divisão. Então tá aí. Vamos ter recompensa da primeira divisão pra amanhã. As duplicadas que eram o Dudu e o Nopert, nós vamos mandar aqui num duplo 80 a mais, com um monte de carta de ligar o off também. É, por que que não mandou? O que aconteceu? Enviaram elenco? Foi, ó. Que eu apertei errado, né? Foi. Vamos guardar os dois e abrir esse pack duplo 80. E dois e oitenta a mais agora, vamos. Eu não sei o overman, não é grande coisa, não. É oitenta se pá, né? Deus do céu. Nossa, os dois a gente já tem. Negociável, pelo menos? Negociável, pelo menos, tá bom. Nós vamos fazer o primeiro DMA de login diário aqui da Black Friday e nós estamos mandando bronzes aqui. Todos os bronzes de ligas que não tem DMA de liga, né? As famosas ligas off. Certo? E isso aqui vai dar um pacote ouro e mais o packzinho também do objetivo de cada dia que a gente pode fazer isso aqui. Então, vamos lá? É, nós vamos fazer o DMA rápido também. Deixa eu só resgatar isso aqui. Vai ter o pacote ouro premium pra gente resgatar. E agora a gente faz o DMA lá do DMA rápido antes dele expirar. O DMA rápido nós vamos fazer então. A gente precisou comprar um jogador só, tá? Que foi um argentino. A gente pagou 500 moedas no argentino prato. O resto primeiro dou na maioria inegociável. Tem esse packzinho de vinte e cinco mil pra gente abrir. E agora o pack de vinte e cinco mil com oito e dois mais garantido. 83, Nashwang. E uma duplicada aqui do camarada que já foi, já tirou ele recentemente aí negociável, né? Bem-vindos de volta ao nosso Rumo à Glória. Nós estamos gravando esse trecho aqui no dia 23. E nós vamos fazer mais um DMA rápido. Primeiro de tudo, eu fiz um DMA rápido em off, que eu já tinha terminado a live. Mas eu gravei pra vocês aqui. Foi o segundo que veio. Tá aí, ó. A gente não perdeu nenhum, porque esse foi o dois e a gente vai fazer o três agora. Porque o três ficou ativo até agora. Até eu comprei um jogador ali que vocês viram, né? Então, esse aqui eu fiz em off e gravei pelo console pra vocês verem. Aí, bonitinho, desafio rápido da Black Friday 2. E o três nós vamos fazer agora. Tudo primeiro dono, como vocês podem ver, né? Tivemos que usar algumas ligas, não teve jeito. Pelo requerimento, 31 de entrosamento. É difícil, mas... Deu pra fazer de boa também. Tem um macote ouro prime de atletas, beleza? Vocês lembram que a gente tem também uma coisa no cemitério que a gente tem que mandar em DMA? Que eu não lembro que jogador que é. Mas a gente vai ver agora, antes da gente ir pro pack aí do desafio rápido 2 e do desafio rápido 3. Esse jogador que a gente tem que mandar em DMA é o... Camará. O canal é parceiro da Blaze. A Blaze é um site de jogos única e exclusivamente para maiores de 18 anos. Onde você pode colocar o seu dinheiro e jogar para ganhar ou perder. Então, entendam. Sempre tem risco de você perder numa chance de você ganhar. Então, não tem garantia de vitória. Sempre para maiores de 18 anos. Em hipótese alguma, se você for menor de 18 anos, acesse a Blaze. Porque ela é exclusivamente para maiores de 18 anos. Eu estou aqui nos jogos originais da Blaze, no Crash. O Crash é um jogo onde você pode colocar uma quantia e você pode deixar essa quantia aqui e retirar antes do foguetinho crachar. Quanto mais ele subir, maior vai ser o multiplicador. Então, esse aqui estourou, né? Subiu ali há quase 20 vezes. Passou das 20 vezes e crachou com 20,88. A pegada é que você pode arriscar, deixar por mais tempo para tentar lucrar mais. Porém, você corre o risco dele crachar e você acabar lucrando menos, né? Você acaba perdendo o valor que você apostou. Então, tudo é uma questão de você estudar seus riscos e poder ganhar ou poder perder. Por isso, jogue sempre com responsabilidade. Eu vou colocar agora 5 mil reais e vou fazer uma retirada em algum multiplicador para vocês verem. Então, eu estava com 35.826, coloquei 5 mil reais. Está subindo o foguetinho, vai passar de 1,3, vai passar de 1,4, 1,5, 1,6. Está se aproximando ali de 2, 1,8, 1,9. Opa, tirei. Então, retirei com o multiplicador de 2,09, que foi bem antes dele crachar. Então, dos 5 mil que eu apostei, ganhei 10.450 e subi para 41.276. Então, é mais ou menos assim que funciona o Crash. Você tem aqui também os outros originais da Blaze, que você pode, e caso você queira utilizar o cupom Pelegrino, você vai ter 40 rodadas grátis aqui nesses originais, além de até mil reais de bônus de depósito. Lembrando sempre que são para apenas maiores de 18 anos, menores de idade, não podem jogar na Blaze. Aqui no buraquinho, você pode clicar e depositar ou sacar e dá para fazer também via Pix. E você pode utilizar a Blaze pelo seu celular ou pelo seu navegador do computador. O camarada nós vamos mandar no time 82 aqui de mais um informe. 82, mas estamos fazendo informe, 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 né? Então, tudo primeiro dono, como vocês podem ver, beleza? 2,84 ali no mínimo, requeridos. Vamos mandar agora o camarada para o clube. E o elenco 83 nós já vamos fazer agora também, tá? A maioria aí negociável, acho que tem uma ou duas cartas negociáveis. Mais um player pick Team of the Week feito, hein? GG. É sempre bom ir colocando os Team of the Week no clube. Então, vamos abrir esse player pick Team of the Week? 82 mais? Boa, Bruno Fernandes, oito, nove! Que que é isso? Nossa! Rapaz! É, 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 é... Qual o preço dele? Ele é quase 100 mil? GG, hein? Alta, alta, 4 barra 3. Bons números de... É, o foda é o pace, né? Que ele é bem lerdo, mas ele chuta bem. Passa muito bem. Dribla muito bem em algumas coisas, não tão bem em outras, né? 96 de fôlego. Playstyle Plus dele é o passe direto. Ele tem o passe guiado, o passe longo, o firulo, o domínio e o trivela. Hum... Mas que belíssima forragem! YouTube, eu queria falar com vocês agora de um assunto muito importante que a gente falou aqui na live, que é o DME do Mbappé, né? O DME do Mbappé saiu, e ele é um baita jogador, todo mundo sabe, né? Esse DME, o total dele tá dando 4 milhões pra fazer, todos os 20 times do zero, se você for comprar do zero. É, é um jogador que vale esses 4 milhões, que a gente sabe o quão raro, o quão roubado ele é, e não vou nem entrar no mérito disso, porque é falar ali, deixa eu ver no molhado, né? Falar o quão bom, o quão roubado, o quão bugado ele é, né? Ele vale, o valor tá correto. Nós estávamos analisando se seria possível a gente sonhar com ele no Rumo à Glória. E qual foi o raciocínio que a gente fez, né? Primeiro de tudo, a gente calculou tudo que a gente tem no clube. Se a gente fosse mandar absolutamente tudo que a gente não usa no time principal e que não tem chance de ser usado. Começamos por cartas ouro, que são forragem, depois contamos forragem informe e depois cartas especiais. E eu vou mostrar pra vocês aqui a planilha que a gente fez. Então vamos lá. A gente numerou aqui as cartas ouro que a gente tem por over. Aqui é o valor de cada uma, cada 90, cada 89, cada 88, o total e aí o total geral, né? Então a gente tem de cartas ouro um total de 708.500 de forragem, de cartas informe 422.000 e de cartas especiais 700.500. Somando isso com isso com isso, mais os 600.000 que estão do caixa que tá aqui na fórmula, a gente tem um total de recursos hoje no clube de 2.431.000, né? Então faltaria 1.600.000 para esse Mbappé que a gente teria que fazer do zero em 29 dias, o que dá ali 60, 70 mil em média por dia. É muito, muito arriscado por um motivo. Eu não tenho a garantia que eu consigo fazer tanto recurso por dia. Imagina se eu já começo o DME dele e eu teria que já começar agora, porque eu teria muitas dupes inegociáveis se eu já não mandasse as coisas. A gente já tem duas coisas pra que eu recuperar no cemitério, pra vocês terem noção. A gente teria que começar o DME dele. E aí a gente tem um risco muito grande de chegar lá faltando 5 dias e faltar, sei lá, 500 mil. A gente não ter da onde tirar e a gente perdeu 3 milhões, 3 milhões e meio e não consegue fazer a carta, porque ele vai expirar. Isso é um ponto, tá? Segundo, a gente teria que abrir mão de outros DMEs, outros jogadores bons que vão vir. Tem aí pra vir Griezmann Potem, que vai ser um jogador meta. Doglish do evento, que vai ser super meta com o Playstyle Plus de chute colocado, que o Mbappé não tem. Então, a verdade é que não compensa arriscar. Não compensa, é um risco muito grande que a gente assume e a gente acaba abrindo mão de muitos conteúdos apenas por uma chance de ter o Mbappé completo, assumindo um grande risco de não conseguir terminá-lo, tá? Então, por essa razão, a gente não vai fazer o Mbappé, tá? A gente não vai tentar fazer o Mbappé, porque a gente assumiria um risco muito grande, tá? Então, eu queria deixar explicado pra vocês, pra vocês entenderem, tá? O porquê que a gente decidiu que a gente não vai nem tentar o grind do Mbappé, beleza? Acho que ficou bem explicado, né? E eu tô até ciente, YouTube, dos packs da nova temporada. A gente já viu a nova temporada hoje. Tem packs muito bons. Esses packs ajudariam, sim, no Mbappé. Só que, mesmo assim, não seria a garantia que a gente teria as coisas, porque é um milhão e seiscentos que tá faltando, tá? Então, por isso que, né... Pessoal, a gente tem dois caras pra recuperar que já tá quase expirando aqui o tempo, do dia 18, que são o Casemiro e o Lautaro, que a gente deu com o Excel. Então, nós vamos recuperar o Casemiro. O Lautaro ainda não. E aí, vocês vão entender onde a gente vai mandar o Casemiro. Nós vamos, então, terminar o DME do Schmeichel, um goleiro Icon, pra testá-lo. Ver se ele é melhor que o Ederson. O Ederson ouro tem quase 750 jogos pelo clube. Tá na hora da gente testar outro goleiro. E também, pelo Icon, esse ano contar pra um bonequinho ali pra cada liga, né? É muito interessante. Então, o time de bronze raro tá aí. Tudo liga off, tudo inegociável, como vocês podem ver, tá? Muito bom. O que a gente se livrou aqui tem, basicamente, zero valor pra nós, tá? A gente já tinha feito o time 83 e o time 85 dele, né? Então, dos overs aí, o que tá faltando é só o time 87. O prata raro, a gente fez o mesmo esquema, tá? Tudo inegociável e tudo liga off. Nenhuma dessas ligas aqui é liga de DME de liga, tá? Como vocês podem ver aí. Top demais. Vamos ter mais um packzinho aí de três ouros comuns. Massa. O time em empréstimo tem aqui jogadores ouro. Aí não é tudo inegociável, mas é tudo liga off. É tudo, acho que, pouca coisa inegociável, porque a gente não tem inegociáveis de ligas off, tá? Eu vou pegar o empréstimo dele e já vou dar com o Excel, porque eu não vou usar. Vou, né, ficar ali com... Eu vou guardar ele, porque vai que um dia a gente se livre do Schmeichel e tenha ele de empréstimo pra usar em algum objetivo, então. Aí tá o Casemiro, né, que a gente resgatou. Vou mandar ele pro clube e não custa nada. E, por fim, vamos ter que voltar pra tela dos DMEs aqui. E, por fim, o time 87 usando o Casemiro, tá? Time 87 usando o Casemiro, só forragens também. Acho que uma ou duas cartas negociáveis e o resto inegociável, como vocês podem ver, beleza? Tá no limite, não dá pra descer nem o 8-4 pra o 8-3, a gente testou. Então, bem-vindo aí o Peter Schmeichel, hein? Vamos ter alguns packzinhos também. Peter Schmeichel é o reforço que estamos trazendo pro nosso time. E acho que ele vai ser melhor que o Ederson, ele tem um a mais de over, né, em stats é equilibrado, ele tem uma altura boa também. Normalmente eu gosto do Schmeichel no FIFA, nos Fifas, então eu acho que é promissor. E, no fim das contas, o goleiro é bom quando a conexão tá responsiva e ele aceita tudo quando a conexão não tá responsiva. É isso que dita o quão bom o goleiro é. Obviamente o over importa, mas entre esses goleiros 8-9 e 8-8, que tem 1,90 pra cima, é tudo igual e a conexão vai dizer qual deles é melhor ou não. Mas, bem-vindo ao clube aí, mais um goleiro, vai pro clube junto com o Casemiro. E agora, YouTube, falando sobre os packs, a gente tá gravando esse trecho no dia 23, 10 e 15 da manhã, e é um momento que não tem cartas especiais de promo nos packs. Nesse atual momento tem carta ouro, carta informe da seleção atual da semana e carta do Best of Team of the Week. Amanhã, sexta-feira, 15 horas, vai vir muitas cartas especiais da Black Friday pros packs, então vale mais a pena a gente segurar um dia só os packs pra abrir amanhã. Então, nós vamos resgatar recompensas aqui do Rivals da primeira divisão. Opção 2, que vai ter dois packs de 100 mil, dois packs ouro prime de jogadores e dois packs ouros raros, se não me engano. E nós vamos deixar pra abrir amanhã junto com os packs ouro que a gente tá resgatando, tá? Então, vai ter também o término da temporada, da divisão 1, que infelizmente não dá ali nada muito... Não tem os packs que tinham antes, né? E aí tem o rebaixamento. Eu achei estranho eles fazerem o rebaixamento e a temporada do Rivals tão curta, porque você teve, acho que, 20 dias pra jogar Rivals, então acho que poucas pessoas chegaram a 90 jogos, quase ninguém. Acho que a maioria não chegou nem nos 50, porque teve duas, três semanas pra jogar e aí já zerou de novo, né? Mas, enfim, como não tem premiação também, não tem pack, né? Então, não se justifica ficar jogando muito, né? Mas, se fosse uma temporada como a primeira temporada, daria pra chegar mesmo assim, né? Então, a gente já tem na loja aí packs guardados da Recompensa e packs do DME, que a gente vai abrir tudo depois das 15h amanhã, pra ter o melhor aproveitamento do pack rating e não queimar muito cartucho, tá? E obrigado pelo carinho de todos em mais um vídeo Tamo Junto, acredite nos seus sonhos e nunca desista, e um abraço do Pelegrino. Tchau, tchau.